Bom, conta pra gente um pouco sobre a Lila Brown, a cena que ela taca o Ronnie, é isso? Você ficou nervoso em fazer a sua primeira cena de beijo na série Harry Potter? Uppert disse que os dois ficaram nervosos. Ele achou estranho filmar a cena porque tinha muita gente olhando e assim não fica natural. Mas que depois de algumas tentativas, acabou dando certo. E, como eu disse, uma vez que a gente entrou, foi um pouco mais fácil e foi bem, então, ele deveria ser bom. O que você acha que rola esse desencontro entre o Ronnie e a Hermione? Você não tá achando que o Ronnie tá devagar demais, não? Sim, eu acho que sim, é verdade. Eu acho que nesse filme eles realmente... Ele também acha que sim. Nesse filme, Ronnie e Hermione percebem que gostam um do outro. Mas é no sétimo episódio que isso vai ficar mais claro. O sétimo filme, então, finalmente deslancha essa história? Estou ansioso pra gravar essas cenas de romance com a Emma? Eu não sei se eu estaria esperando com isso. Rupert fala que não fica pensando muito nisso, afinal, são nove anos de filmagem. Até então, o Ronnie via a Hermione como uma irmã, mas acha que vai ser legal. Mas enquanto o Rupert, ou melhor, Ronnie, tem o melhor dia de sua vida, apesar das pequenas feridas, Draco definitivamente não está no melhor momento. Ele tenta vingar o pai que está preso. É, coitado do Draco. O clima está bem pesado pro lado dele, né? Por falar nisso, eu acho que eu deveria estar bem longe daqui. Bom, eu estou aqui com o Tom Felton, beleza? Beleza. Ele é o lourinho mais odiado pelos fãs do Harry Potter, que é o inimigo, né? O aluno da fraternidade Sonserina, Draco Malfoy. Tom, você fez todos os filmes, mas é neste que o Draco ganha mais destaque. O que acontece com ele nessa história? Draco realmente tem uma idade. Tom fala que Draco realmente sente a idade neste filme. Ele era bem mais novo nos filmes anteriores. É uma chance dele se tornar um homem e se sentir bem porque o pai dele fica em cima. E Draco tem de provar que pode ser o homem da casa. Neste filme, o Draco recebe uma tarefa bastante cruel. Você acha que ele aceita essa tarefa pra mostrar que ele não é covarde ou porque ele é realmente muito maldoso, como parece, hein? Ele diz que decide fazer isso porque foi escolhido pra ser o líder dos meninos maus. Na verdade, não é uma opção. O problema é que ele tem uma arma apontada pra cabeça, portanto, é obrigado a cumprir a tarefa. ou você vai estar em grande problema. Então, assim como é uma tarefa opcional, eu acho que ele sabe desde o começo que ele tem que fazer, sem dúvida, realmente. Oh, sim. Ela estava morta antes de você, você poderia tirar a droga da sua cabeça. Bom, eu ouvi dizer que você e o Daniel se dão muito bem na vida real. Como foi filmar as cenas de confronto com ele? Tom diz que foi divertido. Numa briga entre os dois no filme, ele foi o único que teve a chance de machucar o Harry. Diz que foi bem engraçado e acha bom ter mais ação. Bom, é bom ter mais ação com o Dan. Voldemort escolheu Draco Malfoy para uma missão. Aí, você já parou pra pensar em como os jovens atores conseguem os seus papéis nos filmes da série Harry Potter? Não os famosos como Harry, Hermione e Ronin. Esses, você como bom fã, já deve saber. Estou falando desses, anônimos, desconhecidos. Como é a vida de um figurante, hein? Será que eu consigo uma pontinha no próximo filme? Este garoto diz que eles chegam às 15 para as 8 da manhã e se vestem. E que nunca fez nada assim antes. É uma experiência maravilhosa. Este outro prefere mil vezes filmar do que ir à escola. E embora seja um trabalho, é também uma diversão. Além disso, participa de cenas com pessoas famosas. Agora, está esperando pelo Daniel, o Harry Potter, para falar um ano. Se os figurantes se divertem, imagine os jovens atores. Este filme mostra os hormônios à flor da pele, com consequências hilárias. Bom, estou aqui com a Jessie Cave, que interpreta a Lila Brown, uma colega de quarto da Hermione. As duas não se dão muito bem, já que elas disputam a atenção do mesmo Ruivinho. A Lila passa bom tempo do filme se atirando para cima do Ronin. Inclusive, nesse corredor aqui, aconteceram algumas coisas. Você improvisou ou estava tudo no roteiro? Jessie diz que Lila é muito física, expressa as emoções através do contato. De certa maneira, mostra que é insegura. Ela abraça, beija o Ronin. Tem uma cena aqui neste corredor, que ela chega por trás do Ronin e pula nas costas dele. Como a Jessie foi escolhida para esse papel? O produtor conta que Jessie foi selecionada através de agências e escolas de atores. Nós tivemos um grande número de candidatas para o papel, e ninguém foi melhor que Jessie. Então, nossa primeira escolha foi a certa. Então, nossa primeira escolha foi a certa. Bom, a gente sabe que a Lila e a Hermione não se dão tão bem assim. Por quê? Jessie conta que Lila não suporta a Hermione porque é ciumenta, insegura. E isso é natural nessa idade. Ela fala que isso acontece em qualquer escola. É algo universal. Conta pra gente o que que a Hermione sente pelo Ronin, o ciúme dela, o ciúme que ela sente, né, quando vê ele com a Lila. Emma diz que ela fica triste e surpresa com o que sente. Acha que a Hermione se sente rejeitada, ou ciúme, ferida e confusa. E nunca sentiu isso antes. A atriz revela que foi uma de suas cenas favoritas. Simples, mas romântica. Acho que é uma situação romântica. Estou aqui com a jovem atriz Bonnie Wright, que interpreta a Gina. A irmã do Ronin, dos gêmeos Fred e Jorge. A caçula da família Weasley. Ela é a única menina, né, dos sete filhos do casal Weasley. E eu acho também que é a única amiga mulher da Hermione. Bom, é claro que um dos pontos mais altos desse filme é o romance entre a Gina e o Harry. E aí, bateu um nervosismo, uma ansiedade antes das filmagens? Bonnie diz que é claro que estava nervosa porque nunca tinha feito nada parecido. Mas depois, quando gravou a cena, ficou mais fácil do que pensava. Tudo correu bem e ela se sentiu à vontade. Foi bem, e eu estou feliz com como foi.